Meu apelido? Careca. Terra pelada. Franja. Ou catelhada. Morro de medo de ficar careca. Que eu usei. Capiloton. Capiloton é bom. Capiloton é ótimo. Olha o cabelo do meu gato. Com capiloton o cabelo parou de cair mesmo. Dá uma olhada. Se você tem problema de queda de cabelo, ponha isso na cabeça. Use capiloton. Olha que coisa linda.